o saruxango o maluco ali nem os emotivos eu não tenho o aril shester fenix eu queria fazer o tanque e fazer o recomendado mesmo que esse aqui é anti-tanque fazer um anti-tanque tanque anti-tanque o que que é anti-tanque e aí e aí e aí e aí e aí e aí há 25 segundos vai nascer ainda isso E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, essa Junga é totalmente diferente da Faragun, cara Esse jogo não é muito cópia de um jogo que é o do outro jogo E eu jogava todos Cópia do outro, o que é cópia do outro? E os que risos Cadê o Blue? Roubaram o meu Blue Aí não dá, né? Aí deixaram roubar o que sabe Caraca, a regeneração de vida dele é zero E aí E aí E aí E aí E aí Tá quase só, Icinou, eu vou acabar morrendo E aí e aí eu tinha que fazer vida e aí e aí e não viu caminhar no início aqui eu vou ter que fugir a caminhar tá lá só para cá e a caminhar tá aqui e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL E dá para atacar os caras não estão na lane aí ó dá para atacar lá dá para atacar aqui eu não tô na lane E aí 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 O que você está fazendo aqui? É estranho. Vamos com esses noobs. 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 e o tio que já saiu no play 5 já esse aqui já sei que tem no play 5 e me tal o rado e 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 Caralho! Boa! Deixa eu sair daqui. Sair daqui que já já vai vir um mid aí me bater. No momento eu tô pegando as assistências. Double kill lá do Mordok. Ah, garoto! O Mordok tá ficando fortinho! Esse aqui já tem no Playstation 5. Só baixar e jogar. E a crossplay dá pra jogar com os amiguinhos. Eu tô longe daí. O Mordok! O Mordok! O Mordok! Dessa vez eu caí no time dos menos piores. Menos pior, mas melhor de bom. Com o P. O que você mandou em? Caralho! 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 é boa moro da arte garoto bonito e eu gosto do moro da hora que rapaz E aí E aí E aí E aí E aí E aí a base e vai apanhar com nada eu tô deixando meu vai descer forte eu matando ninguém vai aqui ó o seu de vidas meu grupo está ganhando do não pode partir para cima dele é que gostou ele tá esquecendo que apertar o r para dar a multi dele né que não a última é passiva eu não passei vai passar para ser uma o cuidado cuidado e agora ó ó ó vai que morre e E aí o vídeo o maluquinho aí também não sabe jogar de caimera não tá correndo de mim é só falar né e aí daqui ó e aí o grupo se já era para ter voltado e bota na loja escolhendo o item e aí e aí é isso como é que ele saiu do a mentira eu eu o o o o o Tchau, tchau. Mentira! Antes de jogar vou ter que estudar o jogo na época do Paragon não era um dos piores. Ah, mudou muita coisa isso aqui. Estragaram muita coisa. Eu jogo mais um Overprime, Paragon The Overprime, que não tem meu p-state a 5 ainda. Estão fazendo um negócio lá? O Brux morreu à toa. O Brux morreu à toa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os caras conseguem morrer tudo ao mesmo tempo, hein? Ah, todo mundo sai do meu negócio, porra. Eles estão usando Flash? Tchau. 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 Caraca, esse negócio aqui é chato, cara. Vou atirar desse botão. O botão de correr é o mesmo botão de pingar aqui, né? Vamos lá. E aí, vamos lá. Me desculpar. Anne-la. Vamos lá. 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 vai na fome do o 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 a gente pelo menos tivesse copiado um mapa do paragon antigo igualzinho tava bem melhor se não fizer o 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 que já levaram tudo porquê vocês estão fazendo aqui ainda ficou invisível na hora matei haha tem um galera cara Cadê o time, cara? O grupo se abandonou aqui, cara. Vai, abandona a lane dele e vai lá pra outra. Perde as torres todas. A hora que é pra sair da lane, não sai. Vai, abandona a lane dele. Não, agora não precisa mais, não. Tá bom, é só pra... Aproveitar esse aqui. Volta, volta, volta. Ah, é burro, cara. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 agora aqui ó e volta 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 o que tem um botão de pingar para o cara voltar é uma rápida que botar no shift aqui ó alerte pek eu tô pensando de defesa mágica não acho o doctor jogando bem pra caramba também o time todo foi só tem um vivo o que é? an allied inhibitor is under attack Man. Respeito. Convencido, né? Caraca, não farmei nenhum ali. Bati em todos. Ping faz toda a diferença. Errou! Não! 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 A Akira tá aqui sem vida, hein? Boa! Agora tem o Caimera aí por dentro aí. Uuuu! 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 Que coisa linda! Ele tá dando merda, hein? Uuuu! Eu vou morrer! Eu vou morrer! A câmera é ruim! Dá pra levar! Dá pra levar! Boa! Eu vou morrer! Dá não! Dá não, dá não, moleque! Eu vou morrer! Eu vou morrer! o que é que a palavra mágica amor e não dá não tem space o ar de ife eu sei que ele tem que defender duas linhas lá em cima e esse body black está estragando a mãe fazer com eles todos vivos o ué eu acho que não pega a visão da dele o grupo que tinha destruído seus crôos meu inimigo tem formado E aí E aí E aí E aí é uma e aí não dá essa vida aqui não agora e por uma caralho que bicho forte ó e hoje mais não me recupera minha vida um aí fluiu ai morri caralho seu time todo o avô e aí e aí e para que uivar uivar aqui no microfone o senhor oi a ver que eu não canto nem o sinistro o sinistro cantava canto em canto surra é quando não é meu time que apanha 507 tô com um negócio aqui que não é uma passiva que me cura aqui às vezes vou bater o ar sem ter o ar de aí é cheguei né sai minus não 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 O que é isso? Ah, não peguei o fio Agora ele é GG, galera Foi boa, essa foi boa Essa foi lindria Dedico essa vitória A Isa Gamer Dragãozinho Até que é bom 506 08 Único que não morreu na partida Olha lá Sou bom demais Convencido demais Não é nada Tá postando vídeo aí todo dia Quase Todo dia no canal dele do YouTube Tem um vídeo aí Tem jogo que eu nem conheço Ele posta aí Ó, XP Ah, XP pra caramba Desbloquear o carinha ali Os amigos de 36 a 22 Até que não foi um placar tão diferenciado Não, não, hein 508 Muito bom Muito bom Gostei da partida Tchau 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 Tchau